Música Perder as negras é tão difícil Tudo muda no mundo Fazer promessas eu não garanto Comprei nenhuma As coisas nunca são O que para se ter Os deveres são guardados Em pequenas caixas E eu ganhei as minhas Os deveres são guardados Em pequenas caixas E eu ganhei as minhas Esquivo tudo Pra não sofrer Uma lista vazia Eu traço planos Nada acontece Eu se ligo em frente As coisas nunca são O que para se ter Os deveres são guardados Em pequenas caixas E eu ganhei as minhas Os deveres são guardados Em pequenas caixas O que para se ter